Oi pessoal, vou apresentar os principais pontos desse artigo, intitulado Derramamento de óleo em duas mudanças no microbioma de sedimentos da bacia de campos. Esse é um trabalho que foi publicado em 2020 e realizado por pesquisadores do Laboratório de Microbiologia da UFRJ, Fundão, juntamente com grupos da COP e da pós-graduação em Geologia da UFNiterói. Bem, primeiramente sabemos que a cadeia de exploração do petróleo é extremamente impactante para o ambiente, principalmente o marinho, mesmo quando os seus parâmetros ideais de atividade, mas sem dúvidas o maior impacto se dá quando, por alguma falha na extração, ocorre o derramamento de óleo, já que por suas propriedades, por exemplo, as propriedades do composto, inúmeros processos biológicos são afetados. Então, um exemplo disso é o desastre do Golfo do México, em 2010, que retrata bem essa problemática, que talvez seja o maior desastre ambiental já visto. Então, no caso, o vazamento começou em abril de 2010 e só seis meses depois que conseguiram interromper o derramamento. Então, nesse período, acredita-se que quase 5 milhões de barris de petróleo foram despejados no mar. E, a partir disso, inúmeros estudos são realizados na área. E um deles, por exemplo, verificou que o tempo de meia-vida do petróleo cru, o bruto, foi de aproximadamente 500 dias. E a análise quatro anos depois, o acidente demonstrou que 75% dos compostos alifáticos e 25% dos aromáticos ainda persistiam no local. No entanto, acredita-se que 25% do petróleo derramado nesses acidentes possa permanecer no fundo do mar, destacando a importância de estudos também nesses ambientes. Bem, então, já para a área de estudo da pesquisa, na Bacia de Campos, ela começou a ser explorada em 1977, conta com mais de 100 mil quilômetros quadrados e foi responsável por muito tempo, por quase 80% da produção nacional de petróleo. Atualmente, ela conta com 36% dessa produção. Muito dessa dominância foi perdida devido à exploração no pré-sal na Bacia de Santos. E aqui no mapa a gente pode ver a localização dela, né? Ela abrange 13 municípios no total. E em destaque aqui está o Campo de Frade. E no Campo de Frade, em 2011, foi onde aconteceu também um derramamento significativo de petróleo. Foi aproximadamente 3.700 barris de petróleo derramados. Só que em março de 2012, um novo fazamento foi encontrado e também uma fissura de tamanho considerável. Então, diversos estudos já demonstraram que as comunidades microbianas podem estar envolvidas na biodegradação do óleo. Muitas dessas, inclusive, foram descritas depois do desastre no Golfo do México, como os gêneros coelha, cicloclásicos, rossobacter e bactérias de adutores de sulfato. No entanto, apesar desses avanços, aqui na América do Sul, principalmente, faltam pesquisas para descrever melhor a relação da comunidade microbiana com a biodegradação do óleo, ou como biomarcadores. Então, esse foi o objetivo do estudo. Investigar por esses efeitos do derramamento de óleo no repertório metabólico microbiano no fundo do Oceano Atlântico Sul. Bem, então, para isso, eles separaram 18 pontos de coleta, com 3 replicatas cada. E esses pontos foram divididos em 3 zonas principais, que a gente pode conferir aqui nessa imagem. 10 pontos ficaram dentro da área de fissuras, representado aqui em vermelho. 4 pontos em zonas intermediárias, até 500 metros da fissura. E 4 pontos de controle, 40 quilômetros distantes da área de exploração. Aqui nessa imagem, a gente pode ver a localização dos pontos de controle. Aqui em PS1, PS2, RD1 e RD2. E eles estão justamente nessa área, porque os estudos indicam que o óleo, em 2011, derramado no campo do Frade, foi levado aqui mais para o sul ou sudeste. Para coletar essas amostras, eles utilizaram um ROV, que é esse veículo submarino. E as amostras foram coletadas em uma média de 1.200 metros de profundidade. Assim que o ROV subiu, elas foram armazenadas em nitrogênio líquido até as análises no FRJ. Então, aqui para os resultados, a gente pode ver primeiramente esse gráfico, que está mostrando a quantidade total de hidrocarbonetos encontrados nas amostras. PS1, PS2, RD1 e RD2. Estão as amostras de controle, da zona controle. E, de forma geral, os sedimentos da bacia tiveram valores maiores de hidrocarbonetos. E o interessante foi que 6 das 10 amostras das fissuras apresentaram altos níveis de misturas complexas não resolvidas. Essas misturas já foram descridas anteriormente como marcadores da presença de óleo cru na região. Bem, então, depois de todas as etapas de sequenciamento e montagem, eles chegaram a 39 milhões de sequências metagenômicas encontradas. Dessas, 90% eram bactérias, sendo que 60% eram protobactérias. 10% foram actinobactérias e 7,5% arqueias. E um resultado interessante foi que eles encontraram esse gênero chamado metanossarcino, que já foi descrito também como envolvido na degradação de hidrocarbonetos. Então, 3 grupos importantes também foram encontrados em maior abundância na área de fissura em relação ao controle. Seriam geobacter, pelobacter e desifuromonas. E essa maior abundância desses grupos sugere que eles estão envolvidos em algum processo de biodegradação de óleo. E esses resultados corroboram com alguns outros estudos prévios, que já descreveram que pelobacter e geobacter são encontrados em sedimentos marinhos, em reservatórios de óleo, que podem estar funcionando como redutores de óxido de ferro. E geobacter, especificamente, pode estar envolvida na degradação de compostos aromáticos. Então, o padrão de distribuição dessas bactérias nas análises anteriores indicaram que alguns grupos podem se destacar como possíveis biomarcadores da poluição de óleo. Então, para ver se esse padrão de associação se mantém, eles fizeram essa correlação de piso. Aqui nesse gráfico, então, a gente pode ver, nas bolas azuis, seria uma correlação positiva. Em destaque aqui, os grupos geobacter e pelobacter estão altamente relacionados com misturas complexas não resolvidas, hidrocarbonetos resolvidos, compostos policíclicos aromáticos, indicando que esses grupos podem ser, sim, utilizados como biomarcadores. Então, por fim, eles analisaram os genes que podem estar envolvidos em rotas de degradação de hidrocarbonetos. Então, aqui no gráfico, a gente pode ver o total de sequências e a relação delas com os compostos possivelmente degradados. Então, os resultados encontraram que 55% das amostras desses genes relacionados à degradação estavam envolvidos na biodegradação de benzeno, tolueno, tilbenzeno e estileno, os BTX, e 19% na fitaleno. Já a comparação das amostras de controle e fissura apresentou um aumento de 4 vezes genes relacionados à degradação de etilbenzeno. E 22 vezes genes relacionados à degradação de etilbenzeno. Bem, então, algumas conclusões do estudo. Os altos níveis de misturas complexas não resolvidas nos pontos de fissura indicam uma possível fonte petrogênica recente nesses sedimentos. Os efeitos da contaminação de óleo parecem ser restritos à área próxima à fissura, já que os efeitos não foram tão evidenciados nas zonas intermediárias. A área de fissura apresentou altos níveis de bactérias e genes específicas, que podem estar servindo futuramente como importantes biomarcadores. E o estudo demonstrou que a meta genômica é uma ótima ferramenta para programas de monitoramento ambiental. Então foi isso. Obrigado. Espero que tenham gostado. Até mais.